Bom gente, hoje o nosso vídeo é se os signos fossem representados por orixás. Lembrando que nenhum signo, a gente disse no primeiro vídeo que o signo não tem nada a ver com orixá, não, realmente não tem. O que a gente tá fazendo é com base nos estereótipos. Estereótipo de uma pessoa de Ogum com o signo que a gente colocou ela. Entendeu? Então antes de começar, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho pra receber as notificações. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Vamos para Capricórnio, que seria representado por Nanã E eu chamo fã Seguindo regido por Saturno, elemento Terra, Saturno é o tempo, velho senhor. Lá do Nanã de Capricórnio. São sérios e responsáveis. Se protegem de qualquer tipo de sentimento que possam atrapalhar seu trabalho. Nada tá bom aos olhos deles. São perfeccionistas no trabalho e na vida sentimental. Seus elementos são o mesmo, a Terra, que moldam de maneira que eles querem quaisquer situação. Lá do Oxalufan é de Capricórnio. São pessoas que dificilmente demonstram sentimentos, fechados, desconfiam de tudo e de todos. São teimosos ao extremo, comprometidos e regrados. Rasgue aqui. Vou rasgar aqui não, vou rasgar aqui. Que eu sou mendosa. E eu quero rasgar aqui. Eu vou rasgar. Rasguei. Como elemento do signo Terra, vivem no caminhar lento e estar sempre atento a quase tudo. Agora iremos para Aquário, que seria representado por Ossai. Signo regido por Saturno, elemento ar. Ao contrário de Capricórnio, é um signo ligado ao coletivo. São os do contra. Possuem uma sabedoria e eloquência ótima. Porém, são sempre muito teimosos. São justos e apaixonados pelo que possuem. São idealistas e revolucionários. Lutam sempre contra os padrões de autoritarismo e em prol a uma ideia coletiva. Apesar de orgulhosos. E assim como o ar, o elemento do signo, sabe lidar bem com imprevistos. O próximo e último signo, peixes. Que seria representado por Logo Edé. Música Seguindo regido por Júpiter, elemento água. Estabanados, distraídos, desastrados e com uma intuição muito aguçada. Música Música São empáticos e tem confiança gratuita. Mas quando quebrada, é como a água, elemento do signo. Que passa a ser funda e te afoga. E muito exagerados. Confusos. Conseguem se comunicar melhor sem as palavras. Com uma vida inocente. Mais de um milhão de pessoas acessaram a reportagem. Que você dizia ter um corpo escultural, um corpo bonito. E a cobra também. Que que era aquilo lá da cobra? Isso aí é por causa do desnubro. Ser desenrugado. Ficar em mim as peças. Aí eu fico assim em buraco pra se trazer a verdade. A cobra continua enrugando a sua pele ainda. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento. Que eu não tenho vergonha na cara de se tratar de mim. Se comprar alimento. Então foi isso o vídeo, tá gente? Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus e com os orixás. E até o próximo vídeo. Falou e tchau.